E atenção pessoal, eu tô na Stonys Calçados. E a Stonys é aquela velha história, eles só vendem barato. Olha esse tênis aqui. Esse é um tênis Raveli todo em couro, olha, ele é todo almofadado. Em qualquer loja que você rodar por aí, tá custando uma faixa de 5 mil. Sabe quanto você paga aqui? É porque é barato demais, eles só vendem barato. 1,990. Gente, é tênis de 5 mil, aqui é 1,990, levinho, todo bem acabado, um senhor tênis, viu? Agora não é só Raveli não. Esse aqui, lembra que eu mostrei semana passada? Tem masculino também, você que pensou que só fosse rosinha, tem pra você. Olha, tem azul. Gente, é o tênis R5 mil dado, é 899 por 10 reais, é de graça. Olha que belo o tênis, gente. Ele é super bem acabado, vale a pena, tá de graça. Aqui em Infantil, a garotada adora tênis e eles realmente ficam muito bonitos de tênis. Olha que graça, olha que todo acolchoado, bem macio pra deixar o pé do seu filho confortável por 599. É muito barato. Aerojump da Pop, aqui você encontra com preço bárbaro, 990 cruzeiros reais. Tem vários, olha que gracinha esse pra um pé de menino. E esse aqui pra sua gatinha, que já é uma charmosa, olha, de tênis cor de rosa, fica mais bonito ainda. Toda linha Pop, tênis bonito, com preço de banana. Não posso falar que é mais barato do que na fábrica, tem que comprar aqui. Pensou em Pop, tem que pensar em Stones na hora que eles vendem bem. O Raveli, esse que eu mostrei no comecinho, 1,990 de graça. E toda linha Top, Eradidas, M2000, Dharma, Rainha, Tryon, Puma e etc e tal. E toda linha Azaleia também com descontaço pra você. É só nesse domingo, de 10 da manhã até às 6 da tarde, na Avenida Paz de Barro e 72, na Moca. Tem também na rua Domingos de Moraes, 168, na Vila Mariana e na rua Butantan, 127. Telefone é 570-4577-STONES. Pensou em tênis barato? Tem que ser aqui, que eles vendem de graça. Aproveita só amanhã, hein? Tem que ser aqui, que eles vendem de graça.